Lembra do neguinho favelado e remelento Que hoje de Transalp ele tá cortando o vento No giro na quebrada eles não entendem nada Fica se perguntando qual que é a caminhada Será que tá roubando prata aí gozando Só andam de naveira e as paniquete tão quebrando Tá sempre bem trajado dentro do importado Eu passo a duzentos é claro voando baixo Não quero nem saber o que eles estão falando Deixa eles falando que os plaques eu tô contando E quem tá com você quando cê tá na caminhada Depois eles aparecem querendo água gelada Depois eles aparecem querendo Mudei da água pro vinho, elevei meus pensamentos Lutei com muita garra pra sair do sofrimento Cheguei na humildade e conquistei o meu espaço Até hoje Zé Povinho quer saber o que eu faço Lutei da água pro vinho, elevei meus pensamentos Lutei com muita garra pra sair do sofrimento Cheguei na humildade e conquistei o meu espaço Até hoje Zé Povinho quer saber o que eu faço Até hoje Zé Povinho quer saber Lembra do neguinho favelado e remelento Que hoje de Transalp ele tá cortando vento No giro na quebrada eles não entendem nada Fica se perguntando qual que é a caminhada Será que tá roubando prata e gozando Só andam de naveira e as panitete tão quebrando Tá sempre bem trajado dentro do importado Eu passo a duzentos é claro voando baixo Não quero nem saber o que eles estão falando Deixa eles falando que os plaques eu tô contando Ninguém tá com você quando cê tá na caminhada Depois eles aparecem querendo água gelada Depois eles aparecem querendo Mudei da água pro vinho, elevei meus pensamentos Lutei com muita garra pra sair do sofrimento Cheguei na humildade, conquistei o meu espaço Até hoje Zé Povinho quer saber o que eu faço Lutei da água pro vinho, elevei meus pensamentos Lutei com muita garra pra sair do sofrimento Cheguei na humildade, conquistei o meu espaço Até hoje Zé Povinho quer saber o que eu faço Até hoje Zé Povinho quer saber Evermente, o cara de São Paulo 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 O cara de São Paulo